Eu sou o Luciano Monteiro e vou te fazer um pedido. Para tudo o que você está fazendo agora e vem comigo conhecer essa belíssima casa num dos condomínios mais seguros de Curitiba. Essa é uma casa muito especial. É uma casa que está num condomínio incrível. Um condomínio que preserva muito a parte ambiental, onde você pode ver um condomínio que já tem toda a sua área definida. Quem tem essa proposta de vir morar nesse condomínio e nessa casa tem tudo para ser muito feliz. São 930 metros quadrados, bem distribuídos, quatro suítes, oito vagas de garagem num dos condomínios com maior segurança em Curitiba. E o ponto alto dessa casa é a piscina, onde você pode reunir seus familiares e amigos para passar um ótimo final de semana. São tantos predicados que eu não tenho nem como enumerar. A piscina é o charme dessa casa e bem como a parte gourmet também, onde você pode reunir os amigos e os familiares e ter momentos incríveis. Eu particularmente me apaixonei, né? Eu sou um cara que gosta muito de fazer churrasco, então é um ambiente incrível, onde proporciona essa integração logo que você sai da sala com a piscina. ou seja, todos participam, todos estão interagindo ao mesmo momento. São quatro suítes bem definidas, três na parte superior e uma na parte inferior, onde você tem bastante privacidade em cada uma delas. Quem pode ter, primeiro, tem que ter vontade. Segundo, tem que ter bom gosto. E não menos importante, tem que ter condição. Mas, se você tem boa vontade e tem bom gosto, a condição vai ir atrás. E eu estou aqui para te oferecer esse imóvel. E eu estou aqui para te oferecer esse imóvel.